Olá, tudo bem? Pessoal, trago para vocês hoje uma distro bem interessante, é o Enzo OS. Essa distro é baseada no Ubuntu, mais precisamente no Shubuntu, porque ela traz o XFCE. Só que além disso, pessoal, ela traz o XFCE personalizado. É uma mistura de Shubuntu com o Elementar OS. Vocês vão ficar impressionados como ficou o ambiente de desktop nessa distro. Então eu preparei a distro, não fiz a formatação porque a formatação dela é igual do Ubuntu. Então já tem vídeo meu aqui no canal mostrando como fazer isso. Então eu só instalei, já atualizei e instalei alguns pacotes. Vou mostrar para vocês como é feito isso no decorrer do vídeo. E vocês vão gostar da distro, é bem interessante. Os papéis de parede bem suave, certo? Vamos lá para o vídeo. E aí pessoal, Enzo OS, esse sistema é bem interessante. Eu vou entrar aqui no... Eu já até abri aqui o site da DistroWatch, só para a gente ver as informações dessa distro. Que essa distro, pessoal, ela é baseada no Shubuntu. Ela tem uma base no Shubuntu... Ela tirou do Shubuntu o XFCE na realidade, né? Mas ela também traz uma coisa interessante, que junto com o XFCE, ela traz o Gala do Elementário OS. Na realidade é uma mistura de Shubuntu com o Elementário OS, né? Porque ela traz aqui o Gala e a Dock Planck, né? Como vocês estão vendo aqui. Então ficou um sistema bem diferente, né? Ficou um XFCE assim, bem diferente. Gente, eu achei interessante aqui na Dock, que ele deixa... Ela deixa os menus suspensos. E bem bonito mesmo, achei bem interessante. E para você adicionar um aplicativo aqui a Dock, um atalho, é bem fácil, pessoal. Você vem aqui, por exemplo, Internet... Nós temos aqui Internet não, vem gráfico. Então, aqui ó, botão direito do mouse, PIN TO DOCK. Você já manda aqui para a Dock. Bem interessante isso aqui. Bom, pessoal, o site da Distro é esse site aqui. É simplesmente enzo-os.site, é o site. E aqui tem bastante informação sobre a Distro. Se você desejar instalar ela para fazer o teste, fica à vontade. Entra nesse site aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Entra aqui no site, baixa a sua ISO aqui, ó. Aqui embaixo você tem a opção de baixar ela. E é interessante, tem bastante informação aqui interessante para você. Esse rapaz aqui é o criador do projeto, o Nick Wilkins. É o criador do projeto, né? E eu achei bem interessante. Ele é baseado no Ubuntu 20.04. Portanto, ele tem suporte até 2025. Eu já instalei aqui as atualizações, pessoal. Vou entrar aqui no terminal para vocês olharem como ficou. Eu vou entrar aqui com o meu FET, porque aí eu já mostro mais informação. Então, como vocês estão vendo, é o Ubuntu, né? Baseado no Ubuntu 20.04.2 LTS. Eu atualizei ele. Ele vem bem desatualizado, pessoal. Então, depois que se atualiza, demora um pouquinho, aí ele já deixa o kernel bem atualizado aqui nessa versão. Como eu disse, ele traz o XFCE juntamente com o Gala aqui, que dá essa aparência aqui diferenciada do XFCE. Essa modificação aqui que ficou bem legal, né? Vocês podem ver que o menu iniciar aqui também abre uma aba suspensa aqui, como vocês estão vendo. Bem interessante isso aqui. Instalar programas aqui, pessoal, é fácil. Ele tem uma loja de aplicativo aqui, pessoal, com o nome de APP Hive. Ela é bem completa também. Como ele já traz suporte, deixa eu abrir aqui o terminal Sakura, para vocês ver que ele já traz suporte a Snap. Está vendo aí? Já traz suporte a Snap. O Flat Pack, você até instala aqui, pessoal, mas o Flat Pack ele não fica bem legal aqui não, tá? Então, eu já vou avisando para vocês. Mas os pacotes que você vai encontrar em Flat Pack, quase todos você encontra no padrão, no formato Snap. Sem falar que a loja aqui, ela está integrada com Snap e com a própria loja com pacotes Debian, né? Então, se você pegar aqui, Cadem Live, por exemplo, você vai notar que ela tem aqui o pacote Snap, que é esse primeiro, mas aqui embaixo você tem ela, ele já, o padrão da loja, o padrão Debian, certo? Então, é um sistema bem interessante. Programas para instalar aqui é fácil. É só digitar aqui, como vocês já devem ter notado aqui, eu instalei aqui o Chromium, que está aqui na loja, o VLC, então, tudo por meio da loja, sem nenhum problema. Você consegue achar bastante programas aqui. Eu vou digitar aqui o VS Code, por exemplo. Deixa eu ver se ele está aqui no formato Snap. Está aqui, pessoal, no formato Snap. É isso aí, então, você consegue trabalhar com ele perfeitamente. E esse visual elegante, é uma distro bem interessante. Papéis de parede, ele traz um monte de papéis aqui, tudo suave, assim, tudo bem zen. Então, é um ótimo sistema. Eu achei bem interessante, viu? Esse sistema, deixa eu só ver aqui novamente. Esse sistema é do Reino Unido, como vocês estão vendo aqui. Se você desejar instalar qualquer pacote de escritório aqui, pessoal, como a Switch LibreOffice ou WPS, você pode vir aqui na loja. Se você não tiver nenhuma experiência com Linux, essa loja te facilita as coisas, porque aqui você pode baixar o aplicativo por meio aqui da loja mesmo. É só clicar, digitar o nome e instalar. Como, por exemplo, WPS. WPS está aqui também, você pode instalar. Eu fiz a instalação aqui, pessoal. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Discover. Aqui, pessoal, a loja, eu instalei aqui, ó. O Discover, que é do KDE. Então, eu vou fechar aqui e aqui você já pode pesquisar também. Ela está aqui, ó. Você também vai encontrar os mesmos aplicativos. Eu só achei que o Discover ficou mais rápido do que o próprio app Hive aqui. Não sei se é impressão minha, mas eu achei bem mais rápido. Você vai encontrar os mesmos aplicativos aqui, ó. Então, estão todos aqui, ó. Então, você tem essa opção. Eu também instalei aqui o Gnome Soft. Você pode pesquisar aqui por Gnome Soft. Está aqui, ó. Já instalei também. Você pode baixar também por meio daqui. Então, é um sistema que você pode instalar muita coisa com muita facilidade, né. Ele tem esse diferencial aqui, que vocês estão vendo aqui. Atalho para os diretórios. Então, se eu clicar aqui em Pincture. Eu até já fiz um teste. Você pode clicar aqui, ó. Ele já vai dizer que tem dentro um arquivo. Você clica aqui e já abre o arquivo diretamente. Então, bem interessante isso aqui. Se você desejar instalar qualquer outro aplicativo que não esteja aqui na loja. Como, por exemplo, o próprio Chrome aqui do Google, né. Você vai entrar no site. E aqui você vai clicar em baixar. Automaticamente ele já vai selecionar o padrão Debian aqui, ó. Você só clica em aceitar. Tem outros vídeos meus aqui no canal ensinando como fazer isso aqui, pessoal. Então, aqui você só clica em manter. Manter assim mesmo. E aqui você faz o que? Você mostra na pasta ou abre a pasta aqui, download, ó. Ele está aqui. Você pode aqui com o botão direito abrir já com instalação de programas. Ou você pode abrir no terminal. Por meio do terminal aqui também você consegue fazer a mesma coisa. E aqui você só dá um sudo. Dpkg-i e o Google, né. Coloca a senha. E o pacote é instalado automaticamente. Então, você tem essas opções aí da loja. Mas o Google Chrome você não encontra na loja. Você encontra no formato Flat Pack. Mas no formato Snap não está disponível aqui. Pelo menos na minha pesquisa eu não achei. Mas você consegue fazer a instalação dele perfeitamente aqui por meio do terminal. Ou até mesmo. É que eu mostrei aqui o passo mais difícil, né. Mas você pode clicar lá com o botão direito e abrir diretamente com a loja. E a loja já faz a instalação. Certo? Aqui já está disponível. Então, bem prático para usar. É um ótimo sistema, pessoal. É um leque muito grande de distribuições de distros baseadas no Ubuntu. E essa eu achei interessante. Que ela aqui na DistroArt ela está bem distante. Você não acha nas primeiras distros que é mostrada aqui no DistroArt. Você não encontra ela. Mas eu achei bem interessante. Porque eu achei um visual diferente. Foi uma mistura aqui que deu um visual bem elegante. Como você vai observando aqui, ó. Você pode ir acrescentando aqui na doc aqui. Os programas que você instala. Simplesmente clicar com o botão direito do mouse em cima. Pinchou doc. Você vai adicionando aqui, ó. Vai ficando bem parecido com o Elementar OS. Bom, pessoal. Então é isso. Essa dica rápida de hoje. Para vocês aí, se tiverem interesse em baixar a Distro. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu agradeço a vocês por mais um vídeo. Espero vocês no próximo. Abraços.